Oi, meu nome é Guilherme, eu estudo na Master há quatro meses, as aulas são meio dinâmicas e é legal estudar aqui. Oi, eu sou o Carol. Oi, eu sou a Tênia. Eu estudo na Master já tem quatro anos, eu super recomendo, as aulas são dinâmicas e... Eu até sou bem divertido mesmo, eu aprendi bastante nesses quatro anos, né, porque antes eu sabia o básico, eu olhava para o videogame, chutava e ia. Então, quando eu comecei a fazer aqui eu não sabia nada de inglês, né, daí agora eu já zeio bastante de inglês e a gente pratica nas aulas. Eu recomendo a Master. Ah, eu super recomendo, se você quer um futuro, vem para a Master. No English Go Away. No English Go Away.